Música Olá pessoal, hoje eu estou entrando aqui no dia ativo, pois eu tenho um recado para vocês. Eu já informei lá no grupo do Tolkien Brasil que as nossas discussões daqui não serão mais feitas lá. Então, inspirados na ideia do nosso amigo Ricardo Winter, que falou que ele sempre se sente à vontade aqui no TT, como se ele estivesse lá no Dragão Verde do Condado, tomando aquele quartinho de cerveja e batendo papo com os amigos, eu e o César decidimos então fazer o seguinte, por que não criar o nosso próprio Dragão Verde lá no Facebook? Então todas as discussões ligadas aos vídeos serão expandidas lá no nosso grupo, o Dragão Verde. Então vai funcionar assim, além do TT aqui no YouTube e no Twitter e também a fanpage do Facebook, que é onde você vai para curtir e compartilhar as publicações, etc. Para você que quer discutir e se aprofundar em tudo que a gente fala aqui, você vai lá e entra no grupo Dragão Verde. O título do grupo é Dragão Verde, Tolkien Talk, entre parênteses. Nós vamos continuar com os comentários aqui do YouTube respondendo as perguntas de vocês, mas para discussões maiores nós teremos lá o grupo Dragão Verde. Então, por sugestão do nosso amigo Ricardo Winter, eu convido todos vocês a entrarem lá no grupo. Vai ser uma satisfação conversar com os Tolkien Talkers por lá. Não esqueçam de continuar curtindo nossos vídeos, compartilhando, divulgando para os amigos e ajudando o canal a crescer. Até o próximo vídeo e um abraço!